Passei 24 horas no refúgio do apocalipse, bora ver. Dezenas de silos de mísseis foram construídos nos anos 50 e eles foram feitos para resistir a um ataque nuclear. Mas depois de ser abandonado nos anos 60, esse aqui foi transformado num abrigo subterrâneo de luxo de 14 andares. Que? Completo com piscina, horta, cinema e muito mais com o objetivo de dar às pessoas um lugar legal para ficar caso. Você sabe, o mundo acaba. Vamos passar... A real é que se isso acontecesse no mundo inteiro, o Brasil tá ferrado. Não tem nem espaço, não tem lugar, ninguém. Brasil não tá preparado para a guerra. 24 horas aqui e é assim que se entra. Olha só a espessura disso. Você não ia conseguir entrar aqui nem se tivesse mil anos. Depois que a gente entrar e fechar a porta, vamos ficar presos 24 horas, tá? Droga! Nossa, que triste. A porta tá fechando, galera. É uma porta de 7 toneladas que acabou de fechar 24 horas. Começando agora, porta número 2. E tem outra porta. Esse lugar é muito seguro. É doido. Consegui. Ah, meu Deus. Olha essa porta. Olha a espessura desse troço. Ok. Aqui tem outra porta. Outra porta. Essa deve ser a quarta porta que a gente vai passar. Chandler, é com você. Parabéns, hein? Aí é um lugar bem complicado para se visitar. Então tá bom. Ele sabe a combinação secreta. Do outro lado... Opa! Alguém já tava esperando aqui dentro. Olha o câmera aqui perdido. Do outro lado dessa porta de aço de cofre de banco tem uma piscina, o que faz muito sentido. Cara! Uau! Olá! Que tal a gente jogar o Cris na água? Com certeza. Bora? Vambora. Olha, eu vou dar uma... Voltinha. Vem tenta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não! Coitada. Eu vou me vingar. Eu vou trancar vocês aqui. Já tô até de banho tomado. Maluco, esse lugar tá muito bom. Volta aqui. Dá moral. Olha isso, cara. Tem toda uma textura para parecer que é uma cachoeira de verdade e tal. Mas isso aí é embaixo da terra. Já tô até de banho tomado. Não. Esse elevador passa por 14 andares do subsolo. Nossa, que assustador. Caramba, maneiro. É, esses aí são todos os andares. Segurança e sono. Oh. Olha isso. Isso é incrível. Olha, tá pra ver tudo o que tá acontecendo. Isso é uma loucura. Tudo nessa área, monitorado 24 horas por dia com vigilância top de linha. Como vocês podem ver, o Cris tá lá no elevador. Aposto que ele vai fazer uma dancinha. Ele fez um twerk. Ele tá fazendo um twerk. Ele rebolou. Agora vamos pro andar número 4. Oh. Peraí. Então é aqui que guardam a comida. Aqui tem 47 porções de maçãs. Caramba, isso aqui tá parecendo uma loja. Olha só isso. Debaixo da terra. Aqui é o mercado de peixes subterrâneo. Parece que tem vários andares nesse lugar. É maneiro. Como é que é isso? Uau. Ai. Caramba. Cara, isso é real? É aqui que eles cultivam plantas pro abrigo inteiro. Eles cultivam praticamente tudo aqui. E esse é o Dustin. Ele vai falar com a gente. Por que cultivam tudo isso? Se você ficar impedido de ir lá fora, você vai ter que cultivar suas plantas. E ser autossustentável. Usam os dejetos dos peixes pra cultivar as plantas e usam as plantas pra alimentar os peixes. É muito doido essa maneira autossustentável de cultivo. E fazer tudo isso pras pessoas é insano. Mais alguma pergunta? Será que peixe sente sede? Vamos continuar. Vem, vamos lá. Agora nós vamos pro 14º andar e vamos descendo. Legal. Cara, parece que eu tô entrando num cinema. Olha. Provavelmente a gente vai ter que assistir ao B-Movie. B-Movie, então. Não, o filme é ruim. Desculpa desviar o foco. Vamos pro próximo andar e em vez de elevador, nós vamos de escada. Por quê? Porque é legal. A gente devia subir até o topo. Ah, que droga. Esse é o 13º? Esse é o 13º. É a academia. Bora malhar, pessoal. Essa sala de ginástica é ótima porque se ficar preso aqui por um longo período de tempo, tipo 10 anos, você vai querer manter a forma, né? O que tá fazendo, Chris? Ficando sarado. Não é assim que faz. Essa academia também tem uma sauna. Até mais tarde, tchau. Chris, como é que é? Pô, tem muita luzinha dentro. O abrigo estão pensando da gente. Eles devem estar vendo na câmera e dizendo, olha esses idiotas. Para, só para. Que andar é esse? Ah, esse aqui é o espaço educativo. Peraí, sério? Sai, cai fora. Espera, aqui é a escola. Eles estavam desenhando o esquema do abrigo. Isso é informação confidencial. Projeto... Não consegue nem falar. Olha só, uma biblioteca. Ah, nada a ver. Foi sarcasmo. Não entendi a piada. Então a gente jogar sinuca. Mas vamos deixar interessante. Então vamos apostar 2 mil dólares. E quem ganhar leva 6 mil dólares. É. Fechado. Acerta as bolas. Tá, eu fiz isso. Vamos dividir por três. Não vou mexer vocês. A gente se vê depois. Caraca, ficaram mesmo jogando sinuca por horas. Essa é a bola do jogo. Obrigado, senhor. Eu vou pegar seu dinheiro. Tem 2 mil. Pode pegar isso. Bom, 4 mil. Bom, prontinho. Tá no bolso. Vamos continuar. Espero que tenha sido só para o vídeo. Muito legal. Muitas coisas divertidas. Nem parece um bunker. Por que a gente não se separa e vai se divertir? Beleza. Vamos nos separar no 3. 3. Separar. Separar. Então, pessoal, a gente se separou e eu vou para o ping pong. Subindo. Agora que a gente se separou, eu vou ler um livro. Duvido. Aqui, a biblioteca? É, show de bola. Manual de sobrevivência. Prepare-se para tudo. Acho que se você estiver nesse bunker, você está muito bem. Agora que a gente se dividiu, eu vou malhar. Eu tenho que ficar sarado. Eu vi um cara na academia fazendo isso uma vez. Dê um espaço de luxo para os moleque aleatórios. É isso que dá. Escalar essa parede. A primeira regra do mago. É sério que eu tenho que ler esse livro de 600 páginas só para ver a primeira regra? Eu pensei em malhar por uns 20 minutos, mas é muito difícil e não estou afim. É, ele está conseguindo escalar tudo bem. Estou com medo, vou descer. Esses livros não me interessam, mas tem xadrez. Não. Senta aí. Hora de xadrez. Você quer apostar 2 mil dólares nesse jogo de xadrez? Eu não quero não, mas vamos arriscar. Tá. Vamos arriscar. Vamos ver no que dá. Beleza. Hum, 2 reais é nada para essa galera. 2 mil reais, né? Que isso? Você perdeu 2 mil dólares na piscina e 2 mil no xadrez. Quer ir para o Dobro ou Nada? Se você ganhar, pode pagar tudo. Beleza. O Dobro ou Nada. Mas eu tenho o Ryan na minha equipe. Oi, então. E aí, beleza? O Dobro ou Nada. Eles contra mim. Se ele ganhar, vai quitar a dívida da sinuca e do último jogo. Aí, Ryan, você jogava mesmo xadrez? Ah, sim. Muito. E você ganhava? Não. O que será que o Chandler está fazendo? Está metendo o louco. Esse chute está tudo errado. O Chris apostou 2 mil no primeiro jogo para compensar o da sinuca. E aí, ele perdeu. Então, agora, eu Dobro ou Nada. 4 mil. Mas dessa vez, eu tenho o Ryan. Ué, você está triste? Caraca. Você estava aqui? Estava. É cheque mate. É cheque mate, cara. Beleza? Subindo. Se estiver olhando nessas câmeras, eu vou embora. Eu estou cansado desse lugar. Eu perdi muito dinheiro aqui. Não tem como sair, cara. Então, residencial. Isso aqui parece até uma casa normal. Ai, meu Deus. Uau. Esse andar aqui é o décimo primeiro e custou 2 milhões e meio de dólares. A gente tem essa grana? Cada um desses apartamentos custa entre 1 e 2 milhões e meio de dólares. E eles abrigam até 10 pessoas. E cada piso é protegido. Que? Não. 2 milhões e meio de dólares. E eles abrigam até... 10 pessoas. Olha o espaço. Claro que cabe mais pessoas aí. Por favor. Está doido? Eles estão malucos. Aliás, se você for analisar, olha aqui a janela deles. Ou isso aqui é uma TV que simula algo como se fosse uma janela. Ou é uma tela com fundo LED. Com uma lâmpada atrás. ...custa entre 1 e 2 milhões e meio de dólares. E eles abrigam até 10 pessoas. E cada piso é protegido por paredes de 2 metros e 70. E ninguém vai entrar. Tem até janelas do lado de fora. E é só um vídeo. É uma TV do mundo lá de fora. Ah, boa. Com base em tudo que eu já vi até aqui, essa deve ser a cama mais confortável do mundo. Oh, parece uma cama normal. Peraí, tem até beliches. E eu não tenho nem filhos. Eu fico em cima... Ai, ai. Pois é, eu vou deixar eles aí. Eles têm 10 anos e só conseguem falar sobre pandas. Então, aqui no quarto andar, vamos pegar comida. Eu estou com fome. O pessoal está com fome e a gente não pode comer. Ovos mexidos numa lata. O que vamos fazer agora? Vamos até a horta que vimos mais cedo e vamos pegar um pouco para fazer uma saladinha? Passando pelo túnel. Você é o nosso chefe de hoje. O que é isso? Alface. E aquilo? Alface. Temos que colher a nossa própria comida? É assim que funciona? É. Temos todas essas verduras. Você pode pescar alguns peixes? Nós já temos peixes que foram pescados e congelados para poder cozinhar quando quisermos. Gente, é isso. Peixe e salada. Lívio residencial. Voltamos ao andar residencial. Temos os nossos vegetais bem aqui e também temos o peixe que foi pescado lá. E nós vamos fazer uma refeição com a comida cultivada aqui no banco. Coloca num escorredor e aí lava tudo muito bem. Por acaso vocês lavaram as mãos que eu lavei, cara? Você não viu? Eu fiz assim. Agora a gente gira a alface. Observa, tá pronto? Não tô. Secador de alface. Chris, como você vai fazer essa tilada? Primeiro eu preciso de uma panela com azeite. Meu Deus. Aqui está? Por favor, não toque ainda. O prato está quente. Aqui. Ah, obrigado. Valeu. É por causa de eu vomitar? É. Chefe, Chris? Sim, sim. Qual prato o senhor recomenda que eu peça primeiro? Eu escolheria a salada porque são verduras e não podem te dar problemas de estômago. Tá bem, eu vou começar provando a salada. Ai, meu Deus. É um alface, cara. Tá puro sal. Você tá chorando. Ele tá chorando. Tá muito salgado. Vamos provar o peixe. O sabor tá incrível. Sucesso. Depois desse jantar gostoso e saudável, o que querem que a gente faça? Sauna. A gente não fez sauna. Suar com os amigos. Chris, vai pra sauna e assiste o filme. Tenho que fazer umas ligações. Beleza. Atividade no 3. 1, 2, 3. Atividade. Eu vou ficar com calor e suado. Eu vou pra sala de segurança e vou tentar assustar eles. Eu vou ver onde eles estão pelas câmeras e ver quem eu consigo assustar melhor. Isso é maldade. Tudo bem, eu vivo dando dinheiro pra eles. Nível de segurança. Olha só, achei eles. Tá, os dois estão ali no cinema, então eu vou até lá. Cara, na boa, parece que eles ficaram muito à vontade aqui nesse bunker, não é mesmo? O mundo tá acabando, fala sério. Vamos assustar eles. Você nunca vai conseguir chegar de fininho. Não funcionou, então acho que vou ver um filme. Ok. Sinceramente, eu esqueci totalmente que eu tô 11 andares debaixo da terra. Tá parecendo uma casa normal. Mas enfim, eu vou dormir um pouco e vejo vocês amanhã de amanhã, beleza? Eu tô indo dormir agora, mas eu vou dar boa noite. Se isso é um desafio, é muito fácil. Boa noite e que eu te amo. Eu te amo também. Amo a nada, se divorciou dela. Beleza, pessoal. Eu tô no meu quarto e tô indo deitar, mas eu tenho que fazer uma ligação antes. Pode me mandar uma pizza bem grande de queijo e peperoni? Eu tô num bunker. Ele não pediu isso. Bom dia, eu passei as três primeiras horas do dia ouvindo um audiolivro sobre o Steve Jobs. Vamos ver o que eles estão aprontando. Chris. O que é? Acorda. Ai, meus olhos. Levanta, temos que fazer um vídeo. Os meus olhos estão queimando. Eu não sei por que quando eu acordo, meu cabelo tá sempre assim de manhã. Tô cansado. E aí, me fala, como foi a noite de vocês ontem? Eu dormi feito uma pedra. Eu também dormi como se fosse uma pedra. Então, todos concordam. Dormir num bunker é igual a não dormir num bunker. Não. Dormir num bunker é dez vezes mesmo. E acabaram as vinte e quatro horas. E agora estamos saindo do abrigo. Ai, meu Deus, o sol tá muito claro. Ah, não tô enxergando. Eu quero voltar pra lá. Eu vou voltar. É. Tinha uma piscina lá dentro e videogames e... Peraí, peraí. O quê? Peraí, peraí. A porta fechou na nossa cara. Eu tava mesmo querendo voltar pra lá. Tenta a senha de novo. Ah, é? Não. Não tá funcionando. Eles mudam a cada vinte e quatro horas. Que droga.